Fala Spotter, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pleno Spot aqui no canal. Eu sou o Cardoso e hoje nós vamos aproveitar a tarde de sábado para conhecer um novo local de Pleno Spot no aeroporto de Recife. Nós vamos para os arredores da base aérea de Recife, vai ser bem legal. Então pessoal, como nós vamos lá somente conhecer a região, fazer algumas gravações de vídeos lá, eu vou levar só a Canon SX520, que é a câmera que eu uso para fazer gravações. Eu não vou levar a 70-200, a Canon T6. Vou levar aqui a GoProzinha, vou levar aqui também o tripé, para deixar a GoPro lá fazendo um vídeo, talvez um time-lapse. E como nós estaremos nos arredores do aeroporto, é sempre bom utilizar o colete, porque a segurança do aeroporto ou mesmo a parte militar da base aérea vai reconhecer que a gente é da aviação. Então todas as vezes que vocês forem fotografar, filmar nos arredores de aeroportos ou base aérea, sempre leve um colete refletivo, galera. Não se esqueçam. Então, fica comigo até o final, se inscreva no canal e bora para o vídeo, galera. Tchau, 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 tchau. Então pessoal, nós acabamos de chegar aqui no Sindacta 3, dentro de Recife. Nós falamos com alguns militares e recebemos autorização para ficar aqui, nos arredores do Sindacta. Nós estamos ao lado do aeroporto de Recife. Estamos utilizando aqui o colete bonitinho, para identificar que nós somos da aviação. A nossa expectativa é pegar as aeronaves decolando a partir da cabeceira 1-8. Nós estamos através da cabeceira 3-6. E aqui, no meu fundo, tem aqui um B-17, utilizado na Segunda Guerra Mundial. E hoje eu não estou aqui sozinho, galera. Eu estou aqui com o Álvaro aqui. Fala aí seu arroba aí, meu querido. É arroba airtraffic.pe. Show de bola. Pessoal, em frente à base aérea de Recife, temos esse Boeing B-17, conhecido também como Fortaleza Voadora. No total, foram 12 unidades operadas pela Força Aérea Brasileira. Olha só esses belos motores radiais de 9 cilindros, com potência de 1.200 cavalos cada motor. É força de sobra, meu amigo. Esse avião atingia a velocidade de 499 km por hora e possuía um teto de serviço de aproximadamente 10.000 pés. Além disso, o B-17 tinha um alcance de 4.020 km. Os B-17 vieram para a Força Aérea Brasileira cumprir o acordo internacional feito entre o Brasil e a ICAO. Esses aviões foram disponibilizados para realizar missões de busca e salvamento e reconhecimento aéreo no trecho do Atlântico Sul. Pessoal, esses B-17 tem uma coisa muito interessante. Todos eles não possuíam armamentos. Então, eram aviões que visavam apenas missões pacíficas. Dos 12 B-17 recebidos que vieram para o 6º Grupo de Aviação da Força Aérea Brasileira, após a sua desativação, restaram apenas 3, sendo esse 5402 que está aqui na base aérea de Recife, o segundo é o 5408 que se encontra desmontado no Musal, no Rio de Janeiro, e o terceiro é o 5400 que foi doado para o Museu da Força Aérea dos Estados Unidos, que inclusive chegou lá voando. elp Rocha Aérea dos Estados Unidos, gravou Pessoal, eu estou aqui editando o vídeo e eu percebi uma coisa Ontem a nossa expectativa era de justamente capturar as aeronaves decolando no final do dia Aproveitando os últimos raios de sol e fazer um mini sunset Mas isso não rolou porque no meio da tarde o tempo simplesmente deteriorou E ficou tudo nublado até o início da noite Então nossas fotos e vídeos ficaram bastante penalizadas com o Weezer levado Mas isso acontece com o Tove Spotter Se você ainda não passou por isso, você vai passar E bola pra frente, galera! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL